Música Então naquela manhã, depois de tudo, pensei com o ser, no encontro daquela noite. Depois eu disse pra mim, se minha mãe acha normal de me ver como mulher, talvez eu nem tivesse te visto na festa. Ou talvez você fosse um homem, e eu a mulher. Achei seu número no seu telefone, que é a Rola. Aparece o nome de homem. Então eu tirei, no telefone a sua voz de mulher. Fiquei com o maior dragão das trincas, mas precisava ir até o fundo. Então eu perguntei se você era a Rola. Sou.